Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que o React dominou o mundo de front-end. E sim, eu falo front-end não só web, front-end de tudo e você já vai entender o que é front-end de tudo logo após a vinheta. Então produção, puxa aí e bora ver. E não esquece de passar o álcool gel em cima do botão de like e de se inscrever aqui no canal que é para fortalecer a firma e me ajudar a continuar trazendo conteúdo para você. Nesse vídeo de hoje aqui, eu realmente estou feliz, eu estou feliz de mostrar o quanto que o React evoluiu, tá? Essa semana a gente está comemorando, se não me engano, uns 10 anos de React aí, tá? 10 aninhos de ferramenta. E era muito doido, né? As empresas pediam o dev com o sênior com 10 anos de experiência antes de até que podia ter 10 anos, né? Doideira isso. Mas qual que é a ideia desse vídeo aqui, né? A ideia é mostrar onde que o React está hoje. Então, a gente tem o React para web, que vocês sabem que o Next.js hoje, acho que é a melhor ferramenta para você mexer com o React para web. Tem se você for fazer o seu build com o VIT também, o seu próprio router e tal, mas se você quiser algo mais prontinho, é Next.js, manda bala. Só que tem umas palavras mais modernas, tipo o React Mail do Zeno Rocha, inclusive, um abraço Zeno aí. O React Mail basicamente permite que você crie templates de e-mail marketing, quem já criou e-mail marketing sabe o inferno que é criar um e-mail marketing, a tristeza que é fazer um... Basicamente aqui, o Zeno tem esse demo aqui que ele fez do GitHub, que você escreve com componentes que você importa dele, mas o output disso é baseado no que o e-mail deveria ser de verdade, né? Então, se você for olhar o HTML disso aqui, é realmente uma parada nojenta, é meio doidona, tem umas tabelas, uns paddings soltos, uns negócios malucos. Mas fazer e-mail precisa disso. Só que o que é legal? Quando você usa o React, você facilita que as pessoas que já trabalham com front na sua empresa, usem a mesma língua franca para conseguir trabalhar com tudo. Essa forma aqui de ver é muito massa, é bem da hora, me interessa bastante, assim, ver como que as tecnologias evoluem. E faz valer um pouco da ideia que o React Native pregava, né? Que o React Native trazia essa ideia do aprenda uma vez e escreve em qualquer lugar. Então, não necessariamente você vai reusar os componentes. Por exemplo, talvez entre a web, os e-mails e o Native, talvez você consiga reusar os seus tokens, o seu sistema. Então, vão ser as cores, os espaçamentos, alguns valores que são mais comuns. Os componentes, provavelmente, você vai ter que reimplementar. Mas é uma coisa que se você planejar bem, se você usa alguma lib como base, se você dá bons nomes para as coisas, vai ser fácil de, no longo prazo, você ter uma consistência que escala, que as pessoas conseguem usar e tal. Acho que, às vezes, querer reusar o mesmo código multiplataforma é um pouco daquela ideia de você querer voar perto demais do sol e se queimar, sabe? Do Hermes, assim. A ideia sempre parece incrível. Ninguém resolveu até hoje e sempre parece que você vai ser a próxima pessoa que vai fazer isso. Então, eu acho que tem outras formas de resolver esse problema com arquitetura, ao invés de querer só reusar o mesmo código. Dá para fazer? Dá, mas é um puta trampo. Eu já tentei, eu já quebrei a cara. Eu acredito em outras formas arquiteturais de resolver esse problema hoje. E aí você fala, pô, Mário, não, mas o React Native é um cacete. Mas eu faço várias dores de cabeça, mas hoje em dia, assim, putz, vou começar um projeto novo. Dá uma olhada como que o Expo está. Por quê? O Expo suporta não só o projeto Full Expo, mas o projeto Bare Mode, que você consegue semi-ejetar ele, conseguir usar os recursos ainda. E a galera do Expo está me dando super bem nos updates, como que eles estão trazendo as coisas, como que eles estão com as integrações e tal. Então, acho que nesse aspecto se paga muito, assim, o uso. E tem um detalhe master blaster legal, que é que hoje em dia tem o React Native Skia, que pega mais ou menos a ideia de renderização que a gente tem do Flutter. Quer ver? Vou até ver se eu consigo pegar aqui. E permite que você consiga criar uns códigos, tipo uma animação nesse nível aqui, usando o código React. Deixa eu até dar uma avançadinha aqui no vídeo. O William Candilon, que é a pessoa que criou a Libby, hoje em dia ele trabalha lá no Shopify. Ele montou toda essa estrutura. Então, se você tinha problemas de performance com animação no React Native e tudo mais, pensa que ele está indo para o caminho de rodar igual o Flutter. E isso é muito massa, porque você vê que a concorrência no mercado do front-end aí faz as tecnologias melhorarem. No caso, fez o William Candilon criar a Libby aqui. Mas melhorou o ecossistema como um todo, né? Então, acho que esse aspecto aqui é um dos mais legais. Aqui ele está mostrando basicamente uma das primeiras versões da Libby, né? Que é basicamente você tem um canvas que você pode pintar o que você quiser. Tem alguns pontos de acessibilidade, que aí bate nos mesmos pontos do Flutter, mas que também são contornáveis e estão cada vez mais trazendo novidades. E eu vejo muito próximo a galera do Shopify, do React Native Skia e do Expo. O que me dá uma segurança maior do que quando antes era só o Facebook. Porque pensa que o Facebook não ganha dinheiro mantendo o React Native. Agora, o Expo ganha dinheiro com o React Native. O William Candilon ganha dinheiro. A galera do Shopify ganha dinheiro. Então, tem empresas que ganham dinheiro com a ferramenta, tem tendência a fazer ela ficar melhor e ganhando novos recursos e tudo mais. Que é um pouco do que rola com o Next.js e a Vercel. Então, eu acho que esse aspecto geral de organização aqui das coisas acaba pegando também. Os últimos tópicos que eu gostaria de trazer aqui. Então, eu já falei de web, eu já falei de nativo, eu já falei de meio. Faltou falar de extensão de navegador. Sim, dá para você fazer extensão de navegador. Inclusive, essa aqui que eu estou testando, que ela está meio quebradinha, funciona usando o React aqui. No caso, ela não está aberta agora. Enfim, fiz caquinha aqui. Mas, eu acho muito massa que a gente, hoje em dia, consegue. Tipo, você mexe um pouquinho ali no build com o Webpack, consegue fazer funcionar e tudo ficar show. E não só a extensão de navegador, mas aplicações de terminal também. Então, por exemplo, tem esse Ink aqui, que é uma ferramenta para você criar ferramentas de linha de comando usando o React. Se eu não me engano, eles têm até uma lib de UI deles hoje, que você consegue fazer as paradinhas. Eles têm uns demos aqui de como você pode testar e tal. De novo, acho que o ponto que mais brilha do React não é, basicamente, você criar o componente e reusar em todo lugar. Até dá, mas é um puta trampo. Você tem que dedicar muito tempo da sua vida para isso. Agora, o mais legal é você conseguir trocar pessoas de plataformas distintas de código e conseguir que elas consigam fazer uma feature, sabe? Onde você já tem a base geral de trabalhar com state, do use effect, de como você pega as informações e tudo mais. E, bom, só para não fechar o vídeo aqui sem nada, eu vou deixar um jabá também aqui. Se você quiser aprender a fazer uns crude com qualidade, pegar aí o seu React e começar a ter a base para abrir essas outras ferramentas e fazer os seus projetos aí, eu recomendo que você acesse aí o Crude com qualidade. Link aqui na descrição para você que é inscrito aqui do canal. Talvez tenha uma surpresa, talvez tenha uma surpresa. Clica aí e você descobre. Mas, enfim, o link está aberto aqui. Você me ajuda a continuar trazendo conteúdo para você e aprende e ainda doa, tá? Porque a gente tem a parte de doação para a Cufa aqui também. Para esse vídeo aqui é só. Fica aqui, meu. Muito obrigado. Valeu pela sua audiência, compartilhe esse vídeo com alguém e feliz 10 anos de react. Um grande abraço, valeu e fui!